Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade e neste vídeo eu vou te ensinar como configurar eventos do Facebook no seu site através do Google Tag Manager. Bom, hoje eu gravei um vídeo explicando como configurar esses eventos através do próprio assistente do Facebook. Mas neste vídeo eu vou usar aqui a ferramenta do Google Tag Manager para configurar os eventos do Facebook, os eventos padrão. Bom gente, aí na descrição deste vídeo tem um conteúdo bem bacana sobre marketing digital. Vale a pena conferir. Bom, eu estou aqui no site do Facebook com as informações sobre os eventos padrão. Temos aqui a ação no site sobre cada evento, a descrição e o código do evento padrão. Aqui no Google Tag Manager, eu já tenho aqui uma tag configurada, que é o pixel do Facebook, o código padrão, que está em todas as páginas. Para eu poder configurar aqui os eventos padrão no Facebook, eu vou precisar pegar algumas informações no site de ações que são realizadas. Por exemplo, um clique no botão. Para isso você clica então em variáveis e nós vamos aqui habilitar algumas opções. Clique em configurar. E aqui em cliques, já que eu vou configurar aqui o evento padrão no Facebook baseado em cliques no site. Eu vou marcar aqui então as opções. Depois você clica em acionadores. Clique em novo. Vou colocar o nome aqui de todos os cliques. Em configuração do acionador, aqui em clique, vou colocar todos os elementos e todos os cliques. Clique em salvar. Esse acionador aqui, gente, vai ser o acionador padrão, tá? Para eu poder então monitorar as ações no site. Para depois assim configurar aqui os eventos baseados em cliques específicos. Feito isso, você clica então em visualizar. Para a gente habilitar aqui o modo de depuração no site. Aqui em URL, digite aí o seu site e clique em Start. Aqui como você pode ver, já informa que o site já está no modo de depuração. E aqui em Tag Assistant. Você clica em Continue. E aqui então vou conseguir monitorar o que está acontecendo no site. Perceba que já tem aqui as configurações da página que eu estou acessando. Voltando aqui no site, por exemplo, se eu clicar aqui em Pesquisar. Voltando aqui em Depuração. Você pode vir aqui na página. Temos aqui um clique. Invariáveis. Exibe aqui as opções de cliques que nós habilitamos no Google Tag Manager. E as informações de cada opção. Aqui na página, você pode ver que a única tag que está configurada já foi ativa, né? Que é a tag do código padrão do Facebook Ads. Voltando aqui no site. Vou acessar aqui a loja. Vale lembrar que para fazer essa configuração, tá? A tag do código padrão do Facebook Ads já precisa estar configurada. Por isso é muito importante você assistir as aulas anteriores. Você pode encontrar aí na playlist de Marketing Digital. Neste exemplo aqui, eu vou configurar um evento padrão no Facebook Ads. Depois que uma pessoa clicar aí no botão Comprar. Eu preciso então identificar as informações desse clique. Eu vou então clicar no botão Comprar. Voltando aqui em Tag Assistant. Você pode ver que já abriu aqui a outra página, né? As configurações da outra página. Aqui em Clique. E em Variáveis. Você pode ver aqui, ó. Que o texto do clique do botão Comprar. Temos aqui o Clique Class. Com essas informações, já consigo aqui configurar o evento padrão do Facebook Ads. Utilizando aqui o Google Tag Manager. Eu vou configurar nesse caso aqui o evento padrão do Facebook Ads. De adicionar ao carrinho. Vou voltar aqui então no gerenciador de tags do Google. Aqui em Tags. Eu vou duplicar essa tag aqui do pixel do Facebook padrão. Do código padrão. Clicando em Copiar. Já temos aqui a cópia, né? Do pixel. Vou ter esse nome aqui. Evento padrão. Facebook. Adicionar no carrinho. Adicionar ao carrinho. Aqui no código. Vou editar esse código aqui, ó. Vou deixar apenas essa opção. E vou alterar aqui. O evento padrão. No caso. Vai ser esse evento aqui de adicionar ao carrinho. Que é esse aqui, ó. Adicionar ao carrinho. Vou copiar então. O nome do evento. Somente essa opção aqui, ó. E vou alterar aqui. Aqui em configurações avançadas. Em sequenciamento de tags. Se marca a opção aqui, ó. Disparar uma tag antes do disparo de evento padrão Facebook. Adicionar ao carrinho. Vou marcar essa opção. E a tag de configuração. Vou selecionar aqui o pixel do Facebook. Que é o pixel do código padrão do Facebook. Por que eu fiz essa configuração, gente? Porque essa tag aqui, que está configurada esse pixel. Só vai funcionar se a tag que está configurada o código do padrão do Facebook Ads. Já estiver disparada. Aqui em acionamento. Ou seja, o que vai disparar essa tag. Você pode ver que está em todas as páginas. Que não é o caso, né? Pois eu quero aqui que essa tag seja disparada depois que o usuário clicar no botão. Eu vou alterar aqui então. Vou remover essa opção. E vou adicionar aqui. Não quero todos os cliques, né? Vou clicar aqui em mais. Esse acionador aqui. Vou configurar o nome aqui de. Clique no botão adicionar no carrinho. Em configuração do acionador. Aqui em clique. Todos os elementos. Alguns cliques. E aqui então eu vou definir a configuração. Você pode ver aqui que tem as informações de cliques, né? Se for voltar aqui no tag assistant. E temos aqui as informações de cada opção. Neste exemplo aqui, eu vou trabalhar aqui com clique class. Vou pegar então essa informação aqui. Vou deixar então clique class. É igual a. Vou clicar em salvar. Vou clicar em salvar novamente. E clicar em enviar. Voltando aqui no. No site. Vou fechar aqui a depuração. E também o tag assistant. E aqui no adicionador de tags novamente. Vou clicar em visualizar. Vou clicar em start. E aqui no tag assistant. Como você pode ver agora tem aqui duas tags. O pix do facebook. Que é o código padrão. E também a outra tag. Evento padrão do facebook. E adicionar o carrinho. Perceba que a tag aqui já foi disparada. É o pix do facebook. Que é o código padrão. A outra tag deve ser disparada apenas quando clicar no botão adicionar o carrinho. Vamos então fazer alguns tests aqui. Vou acessar aqui novamente a loja. E vou clicar aqui em comprar. Clicando aqui em produtos. E como você pode ver. Foi disparada então a tag. Do código padrão no facebook. Do pix do padrão. E também a tag. Evento padrão no facebook. Adicionar ao carrinho. Se eu clicar aqui em clique. E aqui como você pode ver. Foi então disparada as tags. Aqui no site. No facebook. Pixel helper. Você pode ver aqui também. Que foi disparada aqui. Adicionado o carrinho. Depois eu cliquei então no botão. Comprar. Vou clicar aqui em. No carrinho. Concluir compra. Eu vou adicionar aqui um evento nessa página. Vou finalizar aqui o modo de depuração. Também vou fechar aqui o tag assist. Então vamos lá. Em tags. Aqui em evento padrão no facebook. Vou copiar aqui esta tag. Vou deixar aqui evento padrão. Vou deixar aqui evento padrão no facebook. Adicionar informações de pagamento. Neste caso aqui. Em ação do site. Vou usar esta aqui. Adicionar dados de pagamento. No caso. Este evento aqui. Vou alterar o código então. Para este evento padrão. Para este evento padrão. Do mesmo modo. Vou deixar aqui. Disparar uma tag. Antes do disparo de evento padrão no facebook. Adicionar informações de pagamento. Que é o código do pixel padrão no facebook. Já que esta tag só vai funcionar. Se o código do pixel padrão no facebook. Já estiver disparado. Aqui em acionamento. Não será por clique no botão. Vou fazer aqui a alteração. Vou remover esta opção. Vou clicar aqui em mais. E em acionador aqui. Vai ser a página. Finalizar a compra. Que será a exibição de página. Algumas exibições de página. O URL da página. É igual a. Essa aqui. Vou clicar em salvar. Clicar em enviar. Depois em publicar. Continuar. Vou fechar aqui o site. E vou clicar aqui novamente em visualizar. Vou clicar em start. Como você pode ver aqui no tag assistant. Informa que eu tenho três tags. O pixel com código padrão no facebook. O evento padrão no facebook. É adicionar o carrinho. Que é o clique no botão. O evento padrão no facebook. Que é adicionar informações de pagamento. Voltando aqui no site. Vou acessar aqui a loja. Como você pode ver aqui. Já está aqui na página. De produtos. E foi disparado apenas. O código padrão do pixel do facebook. Se eu clicar aqui em comprar. Aqui em clique. Foi disparado aqui então. O evento padrão do facebook. Adicionar o carrinho. E aqui no site. O pixel de adicionar o carrinho. Também foi ativo. Vou acessar aqui. Finalizar a compra. Aqui em finalizar a compra. A nova página. Como você pode ver. Também foi disparado o evento. O evento padrão do facebook. A adicionar informações de pagamento. Já que eu acessei aqui. A página finalizar a compra. Se eu clicar aqui no. Facebook pixel helper. Temos aqui então pixel. Antes de adicionar. As informações de pagamento. Essa então é outra maneira de você configurar os eventos padrão no facebook. Utilizando aqui o google tag manager. Então é isso pessoal. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você. E se foi útil. Clique no joinha abaixo deste vídeo. E também compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.